Vamos lá gente, nós estamos hoje na última aula da ética do povo de Deus, os 10 mandamentos. Então a gente caminhou bem, na sexta aula, 24 de março, hoje vamos falar um pouquinho sobre mordomia do povo de Deus. Só fazendo uma contextualização que você já sabe, os 10 mandamentos eles expressam aí o relacionamento que nós temos com Deus, um relacionamento de aliança, que Deus ele nos protege, Deus ele nos abençoa e Deus quer, requer de nós na verdade, uma resposta de obediência a todos os termos que ele estabelece como os termos da aliança, que são os 10 mandamentos. Então hoje nós vamos nos últimos 3 mandamentos, no mandamento 8, 9, 10, uma pegada um pouquinho mais rápida do que de costume, porque a gente tem 3 mandamentos para nós encerrarmos o nosso estudo. Vamos ler todos juntos o 8º mandamento, vamos lá, 1, 2, 3 e não, mais uma vez, A gente tem que entender bem esse furtar, porque no nosso código penal, o ato de furtar, ele é um ato muito específico a um tipo de atitude criminal, de uma contravenção, um crime que você comete. Mas quando a Bíblia fala não furtar, está incluído tanto o furto quanto o roubo, ou seja, é você se apropriar ilicitamente daquilo que não te pertence. Tudo que se refere a você tomar posse de algo que não é seu, de forma ilícita, entra na categoria de furto, dentro dos 10 mandamentos. E furto? A gente poderia falar de muitas variáveis, eu escolhi algumas só para a gente ter um olhar um pouquinho mais otimizado para esse mandamento e um pouquinho prático. Quando nós vemos para o Catecismo de Heidelberg, ele pergunta lá na pergunta 110, o que Deus proíbe no 8º mandamento? E diz o seguinte, Deus não somente proíbe o furto e o roubo que as autoridades castigam, mas também classifica como roubo todos os maus propósitos e as práticas maliciosas, através dos quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja por força, seja por aparência de direito, a saber. Veja só, falsificação de peso, não estou falando do seu peso, que você diz que você pesa alguma coisa, mas na verdade é outra. Está falando dos pesos e medidas. O que o Antigo Testamento diz? Que os pesos e medidas falsos são abominação diante do Senhor, porque você atenta contra a justiça. Então antigamente tudo era na base do pesar alguma coisa, então você falsifica, manipula a balança, claro que é ao seu favor. Falsificação de peso, de medida, de mercadoria e de moeda, seja por juros exorbitantes ou por qualquer outro meio, proibido por Deus. Também proíbe toda avareza, como todo abuso de desperdício de suas dádivas. Então quando fala de furto, nós não estamos apenas falando de você pegar algo de alguém, nós estamos falando de um domínio semântico muito maior, que envolve todo o jeitinho que você dá para ter vantagem sobre alguma coisa. Porque na verdade quando você tem vantagem sobre alguma coisa, você está roubando, sendo injusto. Alguém está pagando por aquele desconto ilegal que você está tendo. Porque como nós aprendemos em economia, não existe almoço de graça, alguém paga a conta. É só você que não está pagando, mas o outro está pagando. Então desde o ato de nós sonegarmos imposto, até o ato dos políticos gastarem o dinheiro dos impostos de forma indevida, tudo isso entra na categoria de roubo. Então veja que esse mandamento lida diretamente com a questão da mordomia. O que é a mordomia? A mordomia é o cuidado que você tem sobre as coisas que Deus colocou como posse sua. Os bens que o Senhor te deu, a vida que o Senhor te deu, as coisas que o Senhor possibilita você fazer, tudo isso entra na categoria de mordomia, de como você administra bem os recursos que o Senhor dá para você. Mordomo é aquele que cuida bem da casa, que administra bem a casa de alguém. Nós também temos uma mordomia a exercer, porque Deus, além da nossa salvação, nos permite ter um monte de coisa. Posse, recurso. Como nós temos administrado essas coisas e se nós não estamos nos utilizando de meios fraudulentos, ilícitos, injustos e pecaminosos para ter mais, para nos apropriarmos de forma indevida daquilo que não nos pertence e não é nosso. Então, a Bíblia não trata a riqueza como um pecado, mas trata a avareza como um pecado. A Bíblia não trata o dinheiro em si como algo essencialmente mal, mas trata da maldade que o dinheiro pode te levar a fazer. Então, como você acumula as posses? Como você organiza aquilo que você tem? Então, a palavra roubo se refere às coisas materiais ou também imateriais. Por exemplo, eu sou autor de livro e, vira e mexe, eu vejo um PDF de livro meu circulando ali pelo WhatsApp. E tem gente que pede para mim um PDF do meu livro. É lógico que esse eu bloqueio. Esse eu bloqueio sem misericórdia. Por que é um roubo? Porque o nosso Código Penal, a nossa legislação tipifica isso como roubo de propriedade intelectual. É crime fazer isso. E também é crime no sentido mais amplo, porque você está tirando o recurso que, de forma justa, pertence ao autor, por meio dos royalties que ele recebe. É um roubo imaterial, mas é um tipo de roubo. Roubar coisas animadas ou inanimadas. Você pode roubar 100 reais de alguém. Você pode roubar o tempo precioso de alguém também. Você pode roubar a boa disposição de alguém. Você pode furtar da boa intenção de alguém. Roubar coisas relacionadas à vida ou à própria vida. Matar é um tipo de furto, porque você está tirando de alguém algo que não te pertence, que é a vida do outro. Então, veja que podemos estar roubando em muitos sentidos se nós analisarmos o roubo nessa perspectiva mais ampla. O mesmo Catecismo de Heidelberg vai falar. Mas o que Deus ordena nesse mandamento, então? O que a gente pode fazer para não roubar? Devo promover, tanto quanto possível, o bem do meu próximo e tratá-lo como quero que outros me tratem. É a famosa regra de ouro. Além disso, devo fazer fielmente meu trabalho para que possa ajudar ao necessitado. É uma forma ativa de você reverter essa constante inclinação que nós temos de nos apropriarmos de algo que não é nosso, principalmente quando nos vemos em situação de dificuldade. Então, geralmente, quando a gente entra no aspecto roubo, as pessoas não se sentem muito atingidas, porque ninguém rouba as coisas assim de forma descarada. Mas existem formas muito sutis de nós cometermos o roubo. E nós também nos justificamos muito bem quando nós cometemos certas coisas. Então, uma das questões que mais surgem assim é, a gente fala assim, não, você tem que pagar imposto. Aí o cara fala o quê? Ah, mas no Brasil o imposto é muito caro, né? No Brasil o imposto não reverte em benefício. O seu papel como cidadão é o quê? Pagou o imposto. Jesus não mandou pagar o imposto? Jesus pagou o imposto. Por que a gente não vai pagar o imposto? Por que a gente vai justificar com um mal, o mal que eu estou fazendo? Então, é um negócio meio que sem nexo. A gente quer criar mecanismos de nós nos justificarmos quando nós estamos simplesmente fazendo coisas erradas. Lógico que Deus vai cobrar das autoridades o mau uso dos recursos. Lógico que a gente tem que ter um cuidado também para administrarmos os nossos recursos de forma fiel, sem esbanjar, sem ser negligente. Qual que é o direcionamento do Novo Testamento quanto ao furto? O que furtava? Não furte mais. Antes o quê? Trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha só o objetivo do nosso trabalho aqui. Deus proíbe a riqueza? Não. Quem dera, se todos nós fôssemos ricos. Mas qual que é o propósito da riqueza? É de nós exercermos o quê? Generosidade a quem? Aos outros. Então, a riqueza, quando usada apenas em seu benefício, é a avareza. Quando utilizado para benefício dos outros e para edificação do reino de Deus, é o quê? É instrumento da graça de Deus. Deus não dá riqueza para todo mundo. Deus permite que pessoas, às vezes, vivam em situações de falta. Mas o quanto nós tivermos possibilidade de sermos generosos, a Bíblia sempre nos indica para sermos. Por isso que na nossa vida da igreja, nós temos a parte das ofertas dos dízimos. Que é o quê? É o exercício da generosidade. O que é o dízimo? O dízimo não é apenas simplesmente os 10% daquilo que você ganha e que você tem que dar para Deus. O dízimo é um padrão do mínimo de generosidade que Deus quer que a gente exerça. O dízimo é um padrão estabelecido por Deus. Para que nós possamos sempre trabalhar, para que a gente tenha e tenha para ajudar o próximo. Porque se isso realmente acontecesse, a gente teria muito menos problemas sociais, principalmente dentro do seio da família da igreja. Mas também, o contrário é verdadeiro. Deus nos dá uma responsabilidade muito grande para gerirmos bem aquilo que nós temos em termos de posse. Então, se você está usando um recurso seu para algo supérfluo, é um tipo de roubo que você está fazendo. Porque alguém vai sair no prejuízo com aquilo, daquilo que Deus te dá. Então, encare o mandamento do furto como sempre uma quebra do padrão de justiça e daquilo que é adequado nós fazermos diante de Deus com os recursos que ele nos possibilita ter. E, quando nós falamos de recursos no Novo Testamento, o objetivo é que nós tenhamos sempre o suficiente para também podermos ajudar o próximo. E, para isso, o que a gente faz? Trabalho. Trabalho. Várias vezes eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E tem umas perguntas que eu não consigo responder publicamente. E, essa semana, uma pessoa perguntou assim, Pastor, eu quero estudar muito a Bíblia, mas eu estou com um problema financeiro muito terrível. Aí você, a princípio, não sabe qual é a conexão de uma coisa com a outra. Aí você vê, pelo complemento da pergunta, Ah, então, é que eu precisava de uma Bíblia de estudo, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo. Eu preciso de uma Bíblia de estudo para me aprofundar na Palavra de Deus, porque a Bíblia de estudo é muito importante. Eu quero uma Bíblia de estudo. O que a pessoa queria? Que eu desse uma Bíblia de estudo. Aí, o que eu fiz? Eu mandei uma resposta particular, privada. Fala assim, irmã, você não precisa de Bíblia de estudo para conhecer melhor a Deus. Se você está com dificuldade financeira, é simplesmente não comprar a Bíblia de estudo. Ler a Bíblia que você tem normal em casa. Quando você tiver recursos sobrando, você vai lá e compra a tal da Bíblia de estudo que você quer comprar. Porque se você comprar a Bíblia de estudo dentro de uma situação que você já está completamente estourado, o que você está fazendo? Você está fazendo algo que aparenta piedade, mas, na verdade, é o quê? É roubo. Porque alguém vai sair no prejuízo com aquilo. É um prato de comida menos que você... Um prato não, né? Uma Bíblia de estudo é caro. É o dinheiro da cesta básica inteira que você está atorrando numa Bíblia de estudo. E alguém vai perder. Então, a questão daquilo que é realmente prioridade você ter, também faz parte de nós pensarmos. Nós estamos administrando as coisas que Deus nos deu de forma adequada. Porque Deus vai pedir contas disso para cada um de nós. Tudo bem? Nono mandamento. Vamos ler todo mundo junto? Três e... Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho contra o teu... O que é isso? Quando fala falso testemunho, se refere a todo tipo de mentira. Você já parou para pensar por que nós temos um mandamento só sobre mentira nos dez mandamentos? Podia ter sobre um monte de outra coisa. Por que Deus colocou a mentira em destaque? Porque nós somos, por definição, e saímos da fábrica, sim, mentirosos. Eu não ensinei os meus filhos a mentir. Tá? Eu acho. Não ensinei. Mas eles mentem com a maior naturalidade. Né? Eu pego o meu mais novo no flagra. Eu vi ele fazer alguma coisa feia. Né? Mas ele não me viu. Aí eu chego lá. Por que você fez isso? Mas não fui eu. Aí eu vi. O que o menino tá fazendo? Tá mostrando que ele é filho de Adão. Que ele já tem o pecado já incrustado no coração. A mentira é o sintoma mais claro da nossa pecaminosidade. Porque o que é a mentira? É um atentado contra a verdade. E quem é a verdade? Deus é a verdade. Nós fabricamos a nossa própria verdade de acordo com as nossas conveniências. Isso é mentira. Porque você é mentiroso na medida que isso te convém. Todo tipo de falso testemunho. Mentira. Você já reparou que Jesus nos ensinou a sermos suas testemunhas? Atos 1, 8. Mas recebereis poder sobre vós quando vier o Espírito Santo. E sereis o que? Minhas testemunhas em todo canto, em todo lugar. Agora o mandamento fala do que? Falsa testemunha contra o teu próximo. Quando você mente, você não mente apenas contra Deus. Você mente contra o teu próximo. Você peca também em dose dupla. Contra Deus e contra o próximo. O que Deus exige no nono mandamento? Jamais posso dar falso testemunho contra o meu próximo. Nem torcer suas palavras. Ou ser mexeriqueiro ou caluniador. Então, o que é mexeriqueiro aqui? É o bom e velho fofoqueiro. Ai, mas então a fofoca está nos 10 mandamentos? Para nossa alegria, sim, está nos 10 mandamentos. Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente sem o ter ouvido. E geralmente a gente faz isso fofocando. Mas devo evitar toda a mentira e engano, obras próprias do diabo. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. Deus, a Bíblia não coloca no diabo nenhuma paternidade. A não ser aquilo que lhe é peculiar, desde o princípio que ele faz, que é mentir. Torcer a verdade. Mas devo evitar toda a mentira e engano, obras próprias do diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo. Então a mentira aborrece a Deus? Aborrece a Deus. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também devo defender e promover tanto quanto puder a honra e a boa reputação do meu próximo. Gente, demora uma vida inteira para construir um bom nome. Demora um segundo para destruir. Por que a gente se coloca no papel de destruir a boa fama de alguém? Por que a gente ganha com isso? Ganha nada. Se coloca no papel da outra pessoa. Nós não queremos ser alvo de fake news, de mentira. Então isso daqui é uma das coisas que dentro de um relacionamento comunitário da igreja, é o que mais dá problema. Falso testemunho. Fofoca. Levianidade. Maledicência. Porque a gente está aqui, mas nós somos pecadores. Então, por algum momento, num lapso, a gente esquece que é crente. E deixa a nossa boca falar mais o que deve. E quando isso acontece, o que acontece? O outro sai magoado. Os relacionamentos se quebram. Começa um monte de mimimi. A igreja racha. E tudo isso é estratégia de quem? Para destruir o povo de Deus. É estratégia do Satanás. Por quê? Porque ele é o dono. Ele que está articulando todas essas coisas por trás. O crente nunca jamais pode ser possesso pelo diabo ou por qualquer demônio. Mas ele pode ser usado, influenciado, agenciado pelo capeta. Porque quando a gente fala muito, a gente tem muito mais possibilidade e probabilidade de tropeçar em alguma coisa que a gente fala. Então, por isso que os antigos falavam que o silêncio é uma virtude. E quando for em relação ao outro, eu acho que o silêncio também é uma grande virtude. Porque nos ajuda a não cometermos esse tipo de coisa. Isso daqui é algo tão sério que está nos 10 mandamentos. Está especificado aqui num catecismo oficial da igreja reformada, que é o catecismo de Heidelberg. Por quê? Porque muita gente tem, ao longo da história da igreja, né? Quantas pessoas sofreram por causa disso daqui? Olha só, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, ou seja, em Jesus, porque lhes digo a verdade. Quem pertence ao diabo tem uma dificuldade natural com a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim, aquele que pertence a Deus e ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Quem mente de forma premeditada, maldosa, é porque, na verdade, não pertence a Deus. E tem doenças catalogadas na OMS que falam sobre compulsões de mentira, né? Eu acho que o nome é mitomaníaco, alguma coisa assim. Pessoas que mentem tanto que o mentir já para ele é a verdade. Acredita na mentira que ele produz. Então, um testemunho verdadeiro é aquilo que nós esperamos de um verdadeiro discípulo de Jesus. Todos nós somos imperfeitos? Todos nós somos. Todos nós podemos, num momento de fraqueza, mentir, fofocar? Todos nós podemos. Mas isso não pode ser o quê? O padrão da nossa vida com Jesus Cristo. A grande comissão, ela inclui a tarefa de sermos testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Os dez mandamentos são muito bons porque eles são muito diretos e acusam, né? Porque o papel da lei é justamente esse, de ser o nosso promotor. E como que a gente foge da tentação de mentirmos, de caluniarmos? Eu creio que a gente foge na medida em que a gente exerce o amor e a misericórdia com os irmãos. Quando a gente vive a realidade da regra de ouro, não fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim mesmo. Quando eu entendo que Jesus quer que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Quando a gente entende que, como o apóstolo Tiago vai falar, a língua é o quê? A língua é fogo. É um pequeno órgão que se gaba de muitas coisas. Então, a língua é uma arma mortífera. E o que a gente tem que fazer com a língua? Guardar bem na sua cavidade bucal. Guarda, porque a língua é preciosa, sabe? É um instrumento que você usa para glorificar a Deus. Para falar das coisas de Deus. Então, tem que guardar bem. Tem que cuidar bem. E se essa língua quiser se mexer lá dentro, emitir sons meio que maldosos e ruidosos, morde ela. É verdade, pessoal. Tem coisas que são catalogados como agentes destruidores de relacionamento. E a igreja é um tipo de relacionamento mais amplo. Fofoca, maledicência, mentira. Você pega um filho seu mentindo para você na cara dura. Você fica feliz ou fica magoado? Fica muito magoado. Então, imagina isso acontecendo em um nível mais amplo. Então, nosso compromisso é sempre com a verdade. Mas eles têm formas de falar a verdade também. Às vezes, você usa da verdade para destruir o outro. Às vezes, você fala a verdade de uma forma inconveniente e inapropriada. Então, olha só como nós somos. Nós tornamos verdade em mentira pelo nosso jeito de falar com o outro. Toda verdade, ela edifica. Toda verdade, ela traz luz. Toda verdade é benéfica. E, às vezes, a gente quer ser verdadeiro e, às vezes, acaba machucando o irmão pela nossa espontaneidade. Então, para resumir a ideia, o que os Dez Mandamentos e o que a ética de relacionamento de Deus com... Dentro dos nossos relacionamentos, ela quer nos indicar que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente fala. Muito cuidado porque a comunicação é o vínculo principal do relacionamento. Todos os nove mandamentos que nós vimos até agora lidam com algum tipo de atitude física. Com atitude perceptível. Você adorar outros deuses é algo que você vê realmente acontecer. Você tomar o nome de Deus em vão é algo que você ouve acontecer. Adulterar, você convida o outro a participar do mesmo pecado. São todos sintomas visíveis. Mas o último mandamento lida com algo que é essencialmente interior e do interior ela não sai. Vamos ler todos juntos o décimo mandamento? Três e... Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas. Nem seu boi ou jumento. Nem coisa alguma que lhe pertença. Cobiça. É o último mandamento. Calvino dizia assim... Portanto, como o Senhor ordenou anteriormente que a caridade deveria regular nossos desejos, estudos e ações, ela agora nos ordena regular os pensamentos da mente da mesma forma, que nenhum deles possa ser depravado ou distorcido, de modo a dar à mente uma inclinação contrária. Ou seja, a cobiça mexe com uma disfunção aonde? Na nossa mente e no nosso coração. É a nossa insatisfação pecaminosa diante de Deus e a nossa ilusão de acharmos que merecemos mais do que aquilo que realmente temos. E por isso a gente cobiça. O olhar cobiçoso. O coração desejoso. Tendo-nos proibido de inclinar e inclinar a nossa mente para a ira, o ódio, o adultério, o roubo e a falsidade, Agora, Deus nos proíbe de dar aos nossos pensamentos a mesma direção. Deus não está preocupado apenas com as nossas ações. Deus está preocupado com algo muito mais profundo que é o nosso coração. E é do coração que sai o quê? Todas as podridões que são traduzidas nos nossos atos, nas nossas palavras. É aqui que está o grande tchan do evangelho. Porque quando nós entramos num módulo religioso, a gente só quer regular o que as pessoas fazem. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode usar essa roupa, você não pode falar isso, você não pode ir para determinado lugar. É tudo questão de você proibir ou regular algum tipo de atitude. Mas Deus, ele enxerga um passo muito mais profundo. Que é o problema que está dentro do seu coração, que é o pecado. Com os dez mandamentos todos, Deus não quer apenas um povo cegamente obediente a meros mandamentos. Mas Deus quer que esse povo que ele chamou para si tenha um coração transformado. Porque quando se transforma o coração, as atitudes vêm junto. Quando o seu coração é revirado e refeito à imagem e semelhança do coração de Deus, As suas atitudes são meramente o quê? Consequência visível da operação interna que o Espírito Santo faz. E o que nós precisamos, e esse é o pulo, a jornada dos dez mandamentos. Os dez mandamentos terminam aonde? No coração. Começam na adoração. Mas tudo isso leva para a correção, não somente daquilo que a gente faz externamente, Mas para aquilo que a gente pensa. A essência do nosso ser. Por isso a gente pode ser legalista, mas o legalista não é necessariamente aquele que conhece realmente o verdadeiro evangelho que transforma o coração. O que Deus espera fazer não é algo de regular primeiro as ações para depois consertar o coração. Deus quer primeiro consertar o coração e a reboque ele vai consertando tudo o que nasce e decorre do coração, Que são as nossas atitudes, as nossas inclinações, enfim, tudo. Não cobiçarás. Cobiçar, desejar algo que é inapropriado para você. É uma declaração tácita que você não está satisfeito com aquilo que Deus permitiu você ter e ser. Que você quer o do outro. O bolo do outro sempre parece mais gostoso do que o que você tem na mão. Pelo menos é assim em casa. Tem o mesmo prato de comida, eu e a Ju. Mas o dela sempre parece mais gostoso. E eu sempre vou comer o dela também. Você reparou no também? A grama do vizinho sempre parece mais verde. Por quê? Porque na verdade você não está satisfeito com o que você tem. E a Bíblia ensina que a gente deve ser o quê? Satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Para que tendo muito não blasfeme contra Deus. E tendo pouco também não jogue na cara de Deus que Deus tem sido infiel. Que Deus tem sido mesquinho. Que Deus tem sido rancoroso nas suas ações para com você. Então tudo deságua onde? No coração que é onde Deus quer tratar com você. É daqui. É aqui. É o lugar mais difícil. É o lugar mais inacessível. Você mesmo não conhece as profundidades do seu coração. Às vezes você sente coisas que você não sabe explicar porque você está sentindo. É aí. É onde a palavra de Deus quer entrar. É onde a espada afiada da palavra de Deus quer entrar para dividir o quê? Juntas e medulas. Para dissecar você. Para te refazer. A partir de dentro. Para que o fora e o exterior possam ser completamente moldados à vontade desse Deus. Você imaginou o povo de Israel? 400 anos no Egito. Deus tira eles. Eles eram judeus ou egípcios? Depois de 400 anos, todos eles eram mais egípcios do que propriamente israelitas, descendentes. Da família de Jacó. Imaginou o trabalho, o trampo que é Deus transformar milhões de pessoas já com a carapuça egípcia já vestida e já fazendo parte de si. É muito difícil. Você não troca. As pessoas geralmente não mudam com uma velocidade rápida. E Deus está atacando qual o problema? Deus, ele é certeiro na forma dele tratar as pessoas. Ele trata a partir de dentro. Aonde mora a sua identidade. Aonde mora todas as suas inclinações. Tudo a partir do coração. E quando você lê os 10 mandamentos de forma conjunta, é como se fosse um ciclo. Quanto mais você adora a Deus, mais o seu coração vai sendo ajustado. E quando o seu coração vai sendo ajustado, as suas atitudes vão sendo transformadas. E quando as suas atitudes vão sendo transformadas, você adora com mais intensidade a Deus. E isso vai gerando um círculo virtuoso a transformar a sua vida. Para que você não enxergue os 10 mandamentos apenas com regrinha legalista para você ser uma pessoa legal. Mas a vontade de Deus que quer transformar você. Não numa pessoa legal. Mas quer transformar você em alguém que faça jus à identidade e ser povo de Deus. Rebanho do Senhor. Menina dos seus olhos. Então o que nós podemos aprender com os 10 mandamentos é que Deus, ele está profundamente interessado em conduzir essa obra dentro dos nossos corações e das nossas vidas. Se nós fizermos isso com as nossas forças, nós podemos até cumprir exteriormente. Mas vai faltar o que? O agir interno. Então do agir interno, Deus mesmo faz questão de cuidar para que todo processo seja um processo correto e certo. Na medida em que você é atingido pela graça de Deus. Deus, ele muda o seu coração. As suas atitudes vão sendo transformadas. Você vai se transformando numa pessoa cada vez mais íntima e relacionada com Deus com o qual você adora. E isso vai crescendo em intensidade. Até atingirmos o que? A maturidade. Então não entenda os 10 mandamentos apenas como regras, mas como diretrizes de como Deus age a partir do nosso coração. Consertando ponto por ponto de todas as nossas esquisitices, manias, pecados que culminam aonde? E como nós, no final de todas as coisas, nos relacionamos com o próprio Deus, adorando de forma verdadeira e de forma correta. A minha oração é que essa série que a gente fez, os 10 mandamentos, tenha ajudado você nessa direção.